O que é o prefeito René Pereira? Tinha dia que vai ser daqui 10 horas da noite, até que não foi anunciado quarta-feira passada que a gente ia fazer isso, porque ainda estava captando recursos, captando parceria. A maioria dos shows que vocês vão ver aí, são tudo parceria, vai ser quatro shows só contratados pela Fundação Cultural, mesmo assim com patrocínio, como alguns patrocinadores, que depois vocês vão ver quem são os patrocinadores. Então, todos os shows que nós vamos fazer esse ano, são todos sem custo para a Prefeitura Municipal ou para a Fundação Cultural, porque foi captado recurso. Lá dentro, fizemos uma reforma, a última reforma que teve no CTG Charô foi no governo da IJÓ, faz mais de 20 anos. Então, nós asfaltamos lá dentro, há três meses atrás nós mandamos um ofício para a Rodovia das Cataratas, para asfaltar a frente ali também. Ela já aceitou, a Secretaria de Obras também deu um apoio muito grande, está sendo muito parceiro lá. Quer dizer, todas as secretarias, pós-pranço, pós-habita não, pós-meio ambiente, algumas secretarias que eram envolvidas diretamente lá, principalmente a Secretaria de Obras, está sendo um grande parceiro nosso lá. Nós não podemos basear, porque nós temos problemas, está em crise, nós não possamos fazer o evento. O que mudamos a estratégia é fazer mais captação de recursos para que o município gaste o mínimo possível. Como que foi a seleção dos artistas? Na verdade, teve uma comissão fora da Fundação Cultural, do meio da cultura, e eles que fizeram essa escolha, não dos artistas nacional. Dos artistas nacional foi mais parceria, tinha um parceiro que tinha mais facilidade com tal artista, a gente ia aceitando, mesmo porque é um patrocinador, não posso exigir o que eu quero. Mas, principalmente os artistas locais, que eu acho que é isso que a Fundação Cultural tem que prestigiar, foi feito por uma comissão de fora da Fundação Cultural. Está bem diversificado. Com certeza, nós temos aí música para todos os gostos, desde forró a rap, então eu acho que dá para agradar a maioria da galera. É pensado no público infantil também? Com certeza, nós vamos ter quatro apresentações, duas na terça-feira que é o feriado e duas no domingo. E a infraestrutura cantor também foi melhorada? Na verdade, internamente, tudo que não tinha asfalto, foi feito asfalto em tudo interno, melhoria dentro do parque, com certeza absoluta, esse vai ser o ano que está mais, a estrutura está bacana, está legal, foi feita reforma tudo que tem dentro do parque. Por que a mudança da idade? No ano passado até 12 anos não pagava e agora até 16 não paga? Justamente porque a maior de 16 anos pode entrar sozinho sem estar com os pais e menor de 16 não pode, então acompanhado dos pais até 16 anos não precisa pagar nada e a maior de 16 ele pode ir sozinho. Então por isso que tivemos essa mudança, até corremos risco de faturar um pouquinho menos, mas que dá oportunidade para a família e gastar menos na entrada. Estamos agora com o Paulo Rigotti, assessor da Fundação Cultural e coordenador das estruturas da Fartal, da 39ª Fartal 2015. Paulo, fala das mudanças do novo, o que vocês prepararam para essa Fartal de 2015? Então, a nossa mudança dentro do parque de eventos Chahua foi nas ruas, nas estruturas, foi asfaltada uma parte lá, para que o povo tenha uma acessibilidade melhor dentro do parque de eventos. E também na parte de fora, uma parceria junto com a Eco Cataratas, a gente fez o asfalto de toda a parte da frente do CTG Chahua. Para ter uma melhor acessibilidade do público. Isso, inclusive a gente está construindo junto com a Secretaria de Obras, o secretário Evorim, as calçadas no entorno, para ter o melhor acesso, o público que vai entrar dentro da feira, para que tenha um melhor acesso e não fique no meio da rua. E a questão do estacionamento, eu sei que não é de responsabilidade da Fundação Cultural, mas que todo ano há uma certa polêmica quando chove e para o público ter acesso até a festa. Então, nós temos dois estacionamentos dentro da Partal, um que é do CTG Chahua, que o pessoal explora ali dentro. E também o outro que é da parte ali da Associação da Guarda Municipal, então como é um terreno que não pertence à Prefeitura, a Prefeitura não pode colocar as máquinas dentro. Então, o que a gente faz é tentar cobrar deles, para que eles façam essa estrutura, né? E esse ano, num estudo junto com o Fostrans, a gente disponibilizou na Avenida Garibaldi alguns estacionamentos lá, né? O pessoal pode estacionar na Avenida Garibaldi, em toda a extensão no entorno do Chahua. Isso tanto para os visitantes, quanto os feirantes? Isso, o pessoal que chegar lá e encontrar a vaga, ele pode estacionar lá. E a gente está abrindo com essa parceria com o Fostrans e os carros não serão multados. Os carros podem estacionar ali e não serão multados. Inclusive o Fostrans vai estar acompanhando também. E a questão da imprensa, como é que vai ser o acesso? Bom, a imprensa a gente vai disponibilizar também, os carros caracterizados podem entrar dentro, né? Sem precisar ter a credencial, né? De estacionamento. Isso, de estacionamento. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Paulo. E sucesso para vocês nessa 39ª feira de Foz do Iguaçu, que é a Fartal. A gente agradece e espera que as pessoas vão até a Fartal, né? Que a Fartal não é da Fundação Cultural, nem da Prefeitura, nem do Prefeito. Ela é do povo de Foz do Iguaçu. Então o povo tem que prestigiar a Fartal. Lógico que a gente aceita as críticas, né? Para tentar melhorar. E que as pessoas vão lá também e gassem nas barracas, que são das entidades, né? Então é isso que a gente espera do povo, né? Para não falar muito, né? Então o sertanejo gauchesco, nós tivemos 14. Foi o maior número de pessoas inscritas que estavam nessas duas áreas. Dança, vai ter também pela diversidade, né? Dança, teatro e circo, instrumental, jazz e gospel, MPB, samba e chorinho, hip hop, rock, pop e reggaeton, cultura popular e música andina. Foram todas essas diversidades da música. São 48 que foram escolhidos, né? O rock foi o segundo número de pessoas mais inscritas. 14 de sertanejo gauchesco e 12 de rock and roll. E foi legal porque teve 82 inscrições. Dessas 82, nós tiramos 48. Mas também da diversidade absoluta e absurda da cidade. Acho que foi. Os artistas participaram. A gente gostaria muito de agradecer. Acreditaram aí no primeiro edital que foi lançado na cidade. Eu acho que a gente tem que manter isso, dar transparência, né? Não é os meus amigos ou os seus amigos. É as pessoas da cidade. A comissão foi muito justa. Vocês vão poder verificar em relação às pontuações. E eu acredito que foi um sucesso. E a gente agradece muito a participação de todos. Hoje foi feito o lançamento da 39ª Fartal Feira de Alimentos e Artesanato de Foz do Iguaçu. Nós estamos aqui com o presidente da Fundação Cultural, o cantor, que vai nos falar desta grande festa dos 101 anos de Foz do Iguaçu. De 9 a 14 de junho. O cantor foi feito uma seleção criteriosa para os artistas de Foz do Iguaçu. Foram escolhidos 48 categorias. Você pode falar um pouquinho? Na verdade, sim. Na verdade, eu acho que é o papel da Fundação Cultural desenvolver e apoiar a cultura local. E isso a gente tinha dificuldade. Então, nós lançamos um edital público justamente para dar essa transparência e oportunidade para todos. Então, se inscreveram mais de 80. Mas, infelizmente, a gente tinha 48 vagas, mesmo até por um tempo. Para você ter palco nos seis dias, não dá para ser 10 atração por dia local. Mas, eu acredito que é o ano que vai ter mais artista local, porque 48 apresentação não significa individual. Às vezes, tem banda com 10. Então, eu acredito que nós vamos atender mais de 200 artistas local. E também tem a marca do rock esse ano? Tem rock, tem rap, tem gospel, tem infantil. Tem, principalmente, o forrozinho, que eu gosto. E muita música sertaneja, que o Guaço Enzo, aqui na fronteira, gosta muito de música sertaneja, também foi prestigiado. E se falando na infraestrutura e também prestigiando a cultura local, os artistas locais, as atrações nacionais, cantor, como é que foi esse ano? Na verdade, tive um pouquinho de dificuldade, porque o meu chefe falou assim, ó, tenta fazer o máximo com o menos, e ele está certo, né? E deu um pouquinho de dificuldade, mas nós conseguimos fechar a agenda. E eu acredito que vai ser a melhor festa da história da Fartal, não tenha dúvida. Obrigada e sucesso. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.